Um lugar que você nunca... Você foi e nunca gostaria... Não voltaria? Um lugar que você foi e não voltaria. Um inferno. Não voltaria, não. Você foi e não voltaria, não. Que porra é essa mulher? Um dia eu sonhei que eu tava lá. Nunca mais quero voltar. Um lugar estranho. É verdade. Qual sonho mais estranho que você teve esse? Hum. Foi? Foi. Pô, eu tive outros sonhos estranhos. Tinha uma escadinha. Era um lugar todo branco. Tinha uma escadinha. Aí a curiosa aqui, que eu sou muito curiosa, resolveu abrir e descer. Sensei foi na live da Yula. Cara, eu fui. Você já assistiu a live da Yula? Uhum. Ela é doidinha, né? Não voltei de novo. No dia que ela tava bebendo. Sério? Nossa.